E daqui a pouco, em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff recebe o Prêmio Brasileira do Ano. De lá ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Lúcia. A homenagem é da Editora 3 e da revista Isto É. A presidenta Dilma Rousseff vai receber o Prêmio Brasileira do Ano ao lado de outras 14 personalidades que tiveram atuações de destaque em 2011 em várias áreas, como arte, cultura e economia. Entre essas pessoas, cinco empreendedores de sucesso. Há cerca de mil pessoas convidadas para essa cerimônia já começam a chegar e a previsão é que a presidenta Dilma chegue aqui ao Crédica Hall, em São Paulo, logo mais às 8h30 da noite. Bom, mais cedo, a presidenta cumpriu a agenda privada e visitou o ex-presidente Lula.